A partir de agora, a CPLP passa a chamar-se CPLPE. E todos nós vamos ter que aprender espanhol. Já nos bastava aqui espanholavo. Mas depois, desta vez não digam que é culpa dos Filipe. Foram vocês. Foram vocês que falam português os que quiseram meter a Guiné Equatorial nesta CPLP, que seria CPLP e outros, ou então, em vez da comunidade de país de língua portuguesa, comunidade de países com lucros petrolíferos. Muito mais rentável. O português não dá tanto dinheiro. O presidente da Guiné, ele disse em português perfeito Eu estou satisfecho. Então, é admitido por aclamação. Muito satisfecho. Bom, o que é isso? O Biang. Vocês vão falar mal do Biang. O Biang é um rapaz boa gente. É um rapaz boa gente. Ele já está há 40 anos ali no poder. Ele até comprou a CPLP. Sim, 35. Ah, 35. Ah, 35 a menos que o Zé Du. Tá bom. Ele comprou, tem dinheiro, pode falar a língua que quiser. Mas o Cavaco Silva, ele era contra e depois ficou na fotografia. Os outros que quiseram, ele ali se envergonharam e não vieram. Podia pelo menos inventar uma desculpa e dizer, olha, estou desmaiando e não vieram. Estou desmaiando. Bom, sim senhora. Então pronto. Não se esqueçam. CPLP. CPLP é. Português e espanhol. Tchau. Tchau. Tchau.